Olá, filhos! Como você está? Essa é a professora Evelyn, estou de volta com a sua última atividade desta semana, ok? Então, você vai fazer um desenho ou um desenho desenho, ok? Então, você pode fazer ou um desenho ou um desenho desenho desenho. Kids, esse final de semana a teacher quer que você trabalhe uma atividade manual, ok? You are going to do a craft, ou seja, algo que é feito por você mesmo, tá? É um DIY, né? Que é o do it yourself. Então, you can do a portrait or a self-portrait. A portrait is a retrato, ok? A self-portrait é um auto-retrato, just to remember you guys, ok? So, now, let us see which materials can you use in your portrait or self-portrait. You can use paint. O que é paint? Tinta. You can use colored pencils. Vocês lembram o que é colored pencils? You can use pencil. You can use a photo, ok? Be creative. Sejam criativos. Usem o que vocês quiserem. You can use a collage. You can use something on a computer. Vocês podem fazer com o computador alguma coisa. You can use a camera. You can use words. Pode pôr words no seu portrait or self-portrait. Ou other things, ok? Por quê? Vocês têm que ser criativos. Então, qualquer outra coisa que vocês quiserem colocar, you are entitled to, ok? Vocês podem colocar. What else? O que mais vocês podem colocar? Algum objeto, de repente? Um pet, né? Pode desenhar o seu pet. Podem pôr um background. Lembram da Mona Lisa? Atrás da Mona Lisa não tinha uma imagem da natureza bonita? Sim, pode ter um background escolhido por vocês. Pode ter um símbolo especial que você gosta. Ou de um filme, de um livro, de uma banda. Enfim, eu não sei o que vocês gostam. Pode colocar. Ou other things, ok? Aqui, ó. Temos aqui um ursinho. Temos aqui all the materials you can use, ok? So, you are going to do this this weekend. Vocês têm que fazer essa activity esse final de semana. Porque, on Monday, a teacher vai dar uma atividade que vai exigir que vocês tenham feito isso, ok? So, you need to do that on this weekend. Ok? Can you do that for the teacher? Na segunda-feira, a teacher vai perguntar se todos fizeram. Porque nós precisamos desse self-portrait or portrait prontinhos pra fazer a next activity, ok? Senão, a gente não vai conseguir. So, have a good weekend, ok? Spend time with your family. And I'll see you on next Monday, alright? Bye bye!